Oh baby, a turma vem mesmo pedir um crédito para calcetar a marquise? Ridículo. A irmã do baby não está aqui, pois não. E o crédito é para a irmã do baby. Então calem-se. Para este casalinho pouco pio, para a irmã do baby, Banco Montepio. Um crédito tão pessoal que ninguém tem nada a ver com isso. Agora vão lá ao site. TAEG 10,1%. Banco Montepio. Valores que crescem consigo.